O show internacional Alô galera do Litran É o Internacional Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver Lá vai, fogo, fogo Ela, ela passa mal Detula, 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 detula Ai, Didi, eu sou rag Fota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima que eu quero ver Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce, bora vai Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora embora, minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Obrigado Litran DJ Açayag DJ Açayag Esse é bravo na sequência Achei 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 Obrigado.